Oi gente, a receitinha de hoje vai ser um bolo de churros invertido, bolo de churros invertido e eu vou fazer esse bolo porque a gente vai comemorar nosso aniversário de transplante já quem não sabe, a mãe tá ali e vai fazer 28 anos e hoje eu vou fazer o bolinho, aí vai ser um vlog aí eu vou fazer hoje uma parte, que hoje é dia 24, eu não sei se vai hoje à noite ou amanhã mais cedo esse vídeo, que é do bolo, que a receitinha é do bolo, aí amanhã eu vou fazer outra receita pra gente fazer um café da tarde, café janta, aí vou fazer uma receita que é aquele salgado que eu coloquei nos stories aqui do YouTube, não sei se vocês viram, mas fica uma delícia é maravilhoso, mas vou fazer outro recheio, não vou fazer de frango, vou fazer de peito de peru com mussarela, a receita é uma delícia, é do canal, como é que chama? É Escola de Salgados, aí eu peguei a receita, que é a receita dele, né, eu fiz a metade no fim eu coloquei a quantidade de óleo, eu coloquei certo que vai na receita inteira eu coloquei pela metade, mas deu tudo certo, então eu vou fazer a receita, vocês vão ver fica uma delícia, é assado, e essa é a receita de hoje, vai ser o bolinho, então vou deixar os ingredientes e as quantidades na descrição, vamos à receita e vai ser o dia de hoje, com o de amanhã, vai ser uns três, não sei se vão ser dois vídeos ou três, vai ser uma sequência, tá bom? Espero que vocês gostem Então vamos lá, no liquidificador nós vamos colocar os ovos, eu sempre separo aqui, caso tenha algum estragado, a gente não estraga a receita, né? Esse bolo vai ficar o doce de leite embaixo, eu adoro doce de leite, eu sempre falo, né? É a primeira vez que eu tô fazendo, tô fazendo aqui com vocês, tá? Nunca fiz essa receita, pesquisei várias, já queria ter feito Já fiz bolo de chuvas, bolo? É, acho que fiz o... não sei se foi o bolo ou cupique, que eu não lembro, mas tem aqui no canal E como eu adoro doce de leite, e a gente vai estar em quarentena, não tem como comprar Eu sempre faço, né mãe? Agora eu sei, é todo ano, quer dizer todo ano Mas esse é o terceiro, quarto ano, né? Que eu faço Então foram os três ovos Agora a gente vai colocar os outros ingredientes Em seguida a gente coloca o óleo Então faz uns quatro anos já que eu faço, ou três, agora eu não lembro, acho que esse é o quarto ano, eu acho Aí a gente sempre faz um cafezinho Faço surpresa, né? Quer dizer, mais ou menos, minha mãe já imagina Mas esse ano, quarentena, tem que ser em casa, sem surpresa O leite E eu vou colocar a xícara de chá de açúcar aqui, ó Eu sempre deixo a quantidade de... que eu uso da xícara, que é de duzentos e quarenta ml, tá? Aí eu coloco... uso a mesma xícara pra toda a quantidade que vai em xícaras em cada receita Agora a gente vai bater Então vamos lá, agora eu vou bater até ficar um creminho Que aí a gente vai misturar com a farinha e com o fermento e com a canela Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então terminei aqui, ó Vou mostrar pra vocês Fica bem líquido Olha, que bonita a cor E agora a gente vai misturar com a farinha Então aqui na tigela a gente vai colocar a farinha de trigo sem fermento Os ingredientes que a gente bateu no liquidificador E caiu tudo ali Ai, acho que tava meio aberto Olha, ainda bem que não vazou Que aqui encaixa Não tem problema Ainda bem que deu certo Canela em pó Quem não gostar não precisa pôr Mas aí perde a graça, né? Não vai ficar com gostinho de churros Né? Porque é a combinação dos ingredientes que é o gostoso do bolo Eu vou colocar a essência de baunilha Que eu adoro Também é opcional Vou colocar uma colher de sobremesa Já tá tudo aqui os ingredientes na descrição Então agora a gente vai primeiro misturar aqui Pra depois acrescentar o fermento em pó químico pra bolo Eu adoro canela Não sei se vocês gostam Mas eu amo canela Misturar Eu ia pegar o fuê Mas eu não sei Não gosto muito de mexer bolo com fuê Não me acostumei ainda Tantos anos que eu faço bolo com a colher Tá tudo engrovinhado Será que é a farinha? Qualquer coisa a gente bate o mixer aqui Vou terminar aqui de bater De misturar Pra gente colocar o fermento em pó Peguei o fuê, misturei Tavam uns gruminhos Aí sumiu Mas é da farinha de trigo eu acho Agora vamos acrescentar o fermento O fermento em pó químico pra bolo E mistura novamente E mistura novamente E aí a gente vai fazer a preparação da forma O forno já tá ligado É pré-aquecido Por 10 minutos A 180 graus E a gente vai permanecer com a mesma temperatura Tá bom Agora a gente vai reservar E eu vou pegar a forma Olha que massa bonita Então vamos preparar a forma Essa forma tem 25 centímetros de diâmetro Diz que o segredo é untar bem a forma Com bastante margarina Principalmente aqui no meinho Quer dizer, em toda forma, né? Mas a gente vai passar bastante margarina Vou passar primeiro aqui no meio É sem farinha Não pode pôr a farinha de trigo Porque senão não desgruda o leite condensado Que vai virar doce de leite Até colocar mais Untar bem Espero que eu consiga desenformar, né? A gente vai desenformar hoje E vai comer só amanhã Que é a continuação do vlog O vlog com receitinhas Será que tá bom? Vamos passar mais um pouco Pra não ter dúvida Bastante aqui Já sujei até a mão Tá bem desuntada Toda forma, tá? Passar mais um pouco no meio Só aqui, ó O cheirinho da canela Tá imperando aqui na cozinha Mesmo antes de assar Pronto, né? Acho que tá bom, né? Ó Tá bom Pronto Então, depois de bem untada Só com margarina Né? Eu falei manteiga Mas é margarina A gente vai colocar Duas caixinhas Ou duas latas De leite condensado Da marca que vocês preferirem Tem que ser duas, olha Porque senão não vai dar certo A não ser que a forma Seja menor, né? Essa daqui minha É de 25 centímetros É 25 centímetros de diâmetro Então eu vou colocar duas Porque é o que a receita pede A outra já tá aberta aqui Ah não, não abri não Minto Vou colocar mais uma Mas já tem que ser duas mesmo E eu vou ficar com vontade Desse bolo até amanhã Que eu já tô com vontade hoje Hum, que delícia Leite condensado É tudo de bom, né? Então pronto Olha, terminei aqui Agora a gente vai colocar Bem devagar a massa Pra distribuir bem no Aqui, ó Na forma inteira Devagarinho Ó Vai misturar um pouquinho Mas não tem problema Olha que bonito Vou tirar o restante Deixa eu pegar qualquer colher aqui Parece que é pouco Mas é bastante, viu? Que a gente tá acostumado A fazer com Com três xícaras de chá De farinha Duas de açúcar, né? Pronto Deixa eu terminar aqui Pra gente colocar no forno Pronto Coloquei tudo Agora a gente vai colocar No forno Como eu falei Permanecer com a mesma Temperatura de 180 graus Quando tiver pronto Eu volto E mostro pra vocês Essa delícia Gente, vim mostrar pra vocês Ó Ficou 40 minutos No forno a 180 graus Tá ali E Eu espetei o palito Já tá bom É que eu tô com o celular Na mão Eu não quero chegar muito perto Porque tá quente Mas eu vou deixar Desliguei o forno Agora a gente vai deixar Mais 15 minutos Com o forno desligado E a porta fechada Depois a gente Desinforma E eles falam que tem que É... Desenfor... Não Desenformar morno Então a gente vai fazer O que eles estão pedindo Em várias receitas Que eu vi na internet Tá? Então agora eu vou fechar Deixa eu fechar Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Pronto, ó Vou fechar E vou deixar lá, tá? Pronto, ó Deixei 15 minutos No forno desligado Depois de 40 minutos Do bolo já assado Aí eu peguei um palito De churrasco Porque o garfo Que eu peguei Não vai até o fundo Ó, pra ver se tá Ó, tá sequinho Tá vendo? Isso daqui é o bolo Mas eu peguei assim, ó Pra pra gente ver Aparentemente Tá pronto, né? Tomara que eu consiga Desenformar Agora eu vou deixar Amornar Porque tá muito quente ainda Esse eu não vou me arriscar Tirar quente não Que nem eu faço do De cenoura E aí eu mostro pra vocês A gente desenformando Pronto, gente Tá aqui, tá na pia Mas tá com o silicone Aqui embaixo, né? Porque a pia é muito fria E agora eu vou tentar Desenformar, né? Tá morno ainda Não dá pra pegar, ó Ficou mais de meia hora já Fora do forno Já abaixou Vocês podem ver Tava aqui em cima E agora a gente vai passar A faquinha em volta Então vamos lá Vou segurar com os faquinhos Aqui pelo menos tá solto Agora vamos ver o fundo Do bolo Que é o leite condensado Assado, né? Que tem que virar Doce de leite Parece que tá bem soltinho Vamos ver Faz mais de meia hora Fora do forno, ó Virou doce de leite Sim, ó Vamos ver se vai sair, né? Ai, que medo Vou pegar outra faquinha Que é pra passar aqui no meio Peguei outra faca Aqui também parece que tá bem soltinho Mas o doce de leite tá lá, ó Tá morno, não tá quente Tem que tirar ele morno Não pode ser nem quente Nem frio Vamos ver se eu vou acertar, né? Será que eu consigo pegar na forma? Deixa eu ver Se ele tá solto Parece que tá bem preso embaixo Não sei Vamos tentar desenformar Eu peguei aqui um Esse prato que tem um pezinho Esqueci o nome Boleira? É, né? Vamos tentar Eu peguei a luva, ó Embaixo tá bem quente Como é que eu vou fazer? Ai, não sei Não tem condições com a luva Vou ter que Vou tentar com a mão mesmo Opa Acho que caiu Acho que soltou da forma Peraí, vamos ver Eu acho Ai, tá solto Pronto, ó Não mexi em nada Ainda nem vi Mas eu Ó, tá bem Ó, tá solto Vamos lá Será que ficou? Uau Que lindo Ó Ficou só um pedacinho aqui Olha que bacana Não pensei que ia fosse dar certo, não Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês Aquele pedacinho que ficou na forma é daqui Aqui, ó E o outro pedacinho era dali Mas eu tentei colocar Passei a faquinha Mas tá bom Hoje a gente não vai experimentar Eu vou deixar assim Vou tampar Com a tampinha Do bolo, né Com alguma tampa aqui Que caiba E amanhã A gente vai Polvilhar açúcar com canela Tem gente que não coloca Mas eu vou colocar Porque eu adoro Eu adoro churros E o churros tradicional Como a gente fez Um bolo churros Invertido Eu vou seguir mais ou menos A tradição aqui E aí a gente vai Experimentar Essa delícia Só amanhã Gente, adorei a receita Como maravilhosa Tá ali, ó Nem vou pegar Tá pesado Poucos ingredientes Mas o bolo fica bem grande Assim, de altura Bem alto, né? Acho que por causa Das duas latas De leite condensado Ou latinho Ou caixinha Tanto faz Então esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Amanhã tem outro vídeo Eu vou fazer Vou finalizar Com vocês Pra comer Não vou experimentar hoje Deixa eu ver se eu consigo Pegar ele Ah, consigo Ó, de pertinho Olha que lindo Ó Olha o tamanho Deixa eu deixar aqui Se você gostou desse vídeo Curte, comenta, compartilha Sempre aciona o sininho Pra receber as notificações Dos novos vídeos Quem se identifica Se inscreva no canal Obrigado sempre por assistir Um beijo Até mais Até o próximo, hein? Tchau Tchau